Olá, meus amigos e minhas amigas. Realmente nós estamos vivendo tempos difíceis, bota difíceis nisso. Nós temos hoje um presidente que passa o tempo todo querendo tumultuar a nossa democracia, criando problemas com as nossas instituições, questionando o nosso sistema eleitoral. Isso por quê? Porque ele sabe que as pesquisas já mostram que ele está caindo em termos de popularidade. O povo quer vacina, o povo quer emprego, o povo quer melhores condições de vida. Enquanto isso, a mercê da pobreza do povo, do empobrecimento do nosso povo, busca o tempo todo realmente criar dificuldades. Mas nós temos um povo que é a maioria, que é um povo ordeiro, que é um povo trabalhador, que é um povo brasileiro, que quer paz e quer democracia. Vamos juntos lutar para que não haja nenhum retrocesso, inclusive, nesses atos que o presidente está convocando aí para o dia 7 de setembro. Vamos juntos e que Deus nos abençoe.